Vamos converter 10 metros quadrados, para escrever a mesma área, em centímetros quadrados. E quantos centímetros quadrados serão? E neste momento, podes colocar o vídeo em pausa e tentar fazer a conversão. Basta saberes quantos metros correspondem a 1 centímetro, ou neste caso, quantos centímetros correspondem a 1 metro. Sabemos que 100 centímetros é igual a 1 metro, e para resolver este problema, basta saberes isto. Sempre que encontrares medidas em metros, passas para centímetros e vê o que acontece. Agora, vou tentar resolver este problema. Vou escrever isto como 10 vezes metro por metro. Metro por metro é o que isto significa. E agora, vou converter os meus metros em centímetros. E quantos metros tenho? Tenho metros duas vezes metro vezes metro. Então, é o que vou fazer. Vou escrever 10, e agora o metro vai passar a 100 centímetros. Ou melhor, vamos fazer assim. Este metro vai passar a 100 centímetros, e a mesma coisa vai acontecer a esta unidade. Isto vai ficar outros 100 centímetros. E eu tenho aqui as minhas unidades. Portanto, 10 vezes 100 por 100. Vou organizar todos estes números. 10 vezes 100, vezes 100. Este é um número muito grande. Vou escrever, então, 10 vezes 100, vezes outro 100, e multiplico centímetros por centímetros. Vê como trato estas unidades. Os centímetros e os metros, só reorganizei os números, e agora levo tudo até ao fim, para não cometer erros. Portanto, os 10 metros quadrados são 10 vezes metros por metros. E mantive as unidades. E agora passamos ao que nós queremos, centímetros por centímetros. Como queremos a resposta em centímetros quadrados, então vamos ter 100.001 com 5 zeros centímetros quadrados. E quanto é isto? Isto são 100.000 centímetros quadrados. Então, 10 metros quadrados são 100.000 centímetros quadrados. Vamos resolver mais um problema. Converte 1.000 centímetros quadrados em metros quadrados. E, mais uma vez, a única coisa que preciso de saber é que 100 centímetros equivale a 1 metro quadrado. Nós não escrevemos este 1. Agora, o que tenho de converter é este centímetro em metro. Agora, o que eu sei é que 1 centímetro é 1 centésimo de metro. Isto é outra maneira de dizer que 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, deste modo, este 1 centímetro será 1 centésimo. E, também, este centímetro será 1 centésimo de metro. Agora, eu sei a razão pelo que devo converter os centímetros em metros e como responder à pergunta. Se a pergunta for quilómetro aqui e milímetro aqui, terei que fazer aquilo que for pedido. Vou organizar isto e colocar todos os números juntos e, também, as unidades juntas. Portanto, vamos ter 1.000 a dividir por 100 e por mais 100. E, finalmente, metro a multiplicar por metro. Estou contente porque tenho as minhas unidades exatamente como quero. Metro por metro. Agora, sim. Quanto é que isto vai dar? 1.000 a dividir por 100 e outra vez por 100. Então, mais um zero, zero. 1.000 a dividir por 10.000. Isto é 1 por 10. Portanto, 1 décimo de 1 metro quadrado ou 0,1 metros quadrados. 0,1 metros quadrados. Agora, vamos resolver um problema usando quilómetros quadrados. Vamos converter 2 quilómetros quadrados em metros quadrados. Quantos metros quadrados seriam? E, como já vais estando habituado, peço-te que ponhas o vídeo em pausa e tentes fazer sozinho. Nestes problemas, estamos sempre a fazer o mesmo. Agora, vou resolver para ver se estás a pensar da mesma maneira. Vou escrever 2 vezes quilómetro ao quadrado. Isto vai ser quilómetro vezes quilómetro. Vou usar aqui o azul. Quilómetro vezes quilómetro. Vou continuar com o laranja para os metros. Então, vamos fazer este metro quadrado. Portanto, 2 vezes o quilómetro vezes os quilómetros. É basicamente 2 vezes 1 quilómetro vezes 1 quilómetro. Agora, eu quero a minha resposta em metros. Então, onde estiver quilómetros na minha pergunta, devo mudar para metros. Para fazer isto, é preciso saber qual é a relação entre quilómetros e metros. Então, eu sei que 1 quilómetro é igual a 1.000 metros. Vou utilizar isto aqui e vou ter 2 vezes 1 quilómetro, que vai ficar 1.000 metros. Ficar 1.000 metros. E vamos fazer o mesmo aqui. E vai ficar também 1.000 metros. Vamos organizar isto desta maneira. Temos aqui os números todos juntos e as unidades também juntas. Então, temos 2 vezes 1.000 vezes 1.000, que é um número muito grande. 1.000 vezes 1.000. E metros vezes metros, ou metros ao quadrado. Agora, tenho os meus números todos juntos aqui. Quanto é que isto vai dar? Ora, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros quadrados. E isto é o quê? Isto significa 2 milhões de metros quadrados. 2 quilómetros quadrados são 2 milhões de metros quadrados. E deste abdominal, que é o94秒. Para que é este lugar já tranquilo? Dostar lo impressão. E este sentido deveria ser para acertar o number 6, 8 mil.